Muito obrigada, Luciana, obrigada a todos que estão aí presentes, a gente vai conversar um pouco sobre reuso, temos aqui a professora Bruna e o professor Frank, então a gente vai conversar um pouco sobre isso e tal, é nosso assunto, é nosso tema de pesquisa, é nosso tema de trabalho, então a ideia é realmente a gente fazer uma apresentação e depois a gente abrir um espaço para vocês. Eu vou só colocar uma tela aqui, só para vocês entenderem como é que vai ser, como é que vai seguir a nossa conversa, então o nosso tema principal é o reuso de águas e gestão de recursos hídricos, passado e futuro, então hoje a gente tem, esse assunto está bem na moda no Brasil, é um assunto que tem gerado vários debates, várias conversas, dessa inclusão na matriz hídrica nacional ou nas matrizes hídricas regionais, então cada um aí no seu estado, na sua região, no seu município, pode trazer essa experiência. Então o professor Frank trabalha bastante com gestão de recursos hídricos, ele é advogado e engenheiro, então ele trabalha já bastante tempo nessa questão da gestão de recursos hídricos, inclusive no curso de engenharia sanitária do INBEC, ele dá aula, ele ministra essa disciplina, esse módulo de gestão de recursos hídricos. A professora Bruna também vem trabalhando nessa área mais de reuso, até o seu trabalho de pesquisa, de mestrado foi exatamente nesse sentido, e ela também é professora do curso de engenharia de saneamento básico e ambiental do INBEC, ela dá aula de tratamento de esgotos. E eu, então, também venho trabalhando nesse assunto de reuso, fui orientadora da Bruna, tanto na graduação como no mestrado, e a gente, nós três, a gente vem dividindo junto alguns artigos, algumas pesquisas científicas e acadêmicas, e alguns trabalhos, trabalhos de consultoria também. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Frank, ele vai fazer essa introdução, mais na área de gestão de recursos hídricos, depois eu e Bruna vamos conversar um pouco mais sobre reuso. Então, Frank e Bruna, muito obrigada, e vou passar agora a palavra para o professor Frank, para que ele possa desenvolver aí com vocês. Frank, tem que ligar o microfone, tá? Agora vai. Tá me vendo aí, Ana? Pessoal? Bom, pessoal, boa tarde. Que bom estarmos aqui conversando sobre gestão e reuso. Eu vou falar um pouquinho sobre gestão das águas, como a professora Ana Silvia falou. Meu nome é Frank Pavan, meu contato está aí, Instagram, arroba Frank Pavan. Então, estejam super à vontade para participar das discussões lá no Instagram. Eu uso o Instagram como uma ferramenta de trabalho, então estejam bem à vontade para participar dessas discussões lá comigo. Bom, Ana, sendo bem objetivo, não há como falar de reuso sem falar de uso. Todo final do ano, vai chegando a época do Natal, eu começo a mexer no meu guarda-roupas para ver aquelas roupas que eu vou doar para alguém utilizar, que eu já não uso mais. E eu só consigo... Uma outra pessoa só vai conseguir utilizar essas roupas, reutilizar essas roupas que eu vou doar, se elas ainda possuírem uma qualidade apropriada, se elas ainda tiverem uma característica apropriada para fazer reuso dessas roupas. Então, não há como falar de reuso sem falar de uso. E é por isso que eu vou começar o nosso papo aqui falando sobre uso. E uso está associado à gestão. E de cara, eu já meio que me pergunto, gestão. Gestão e gerenciamento são coisas distintas. Gerenciamento é execução. Gerenciamento é operação. Gestão é planejamento. Se eu planejo alguma coisa, eu vou trabalhar com gestão. A execução... O gerenciamento é a execução da gestão. Vamos começar, então, falando sobre uma festa. Eu tive aula com uma professora de tratamento de esgoto, chamada Ana Sílvia. Essa que está aí no vídeo. E quando ela foi me ensinar, me dar aula, sobre o processo de tratamento com reator UASB, ela usou como analogia uma festa. E eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque isso faz parte da aula dela. Só que era a festa do tratamento de esgoto. E eu trago aqui para a nossa discussão a festa da água. Porque, se a gente parar para pensar, em toda festa há presença de água. E se você não consome alguma coisa que tem água no dia da festa, você consome no dia seguinte. Vai estar com uma ressaca e vai mandar água para dentro. Então, toda festa está associada a uma água. E eu vou fazer essa analogia o tempo todo. Festa da água. Acabei de fazer o anúncio. Galera, vai rolar uma festa da água. Quando a gente fala que vai ter uma festa, fica todo mundo empolgado e começam as perguntas. Por que vai acontecer essa festa? Como vai ser essa festa? Quando vai ser? Onde vai ser? Quanto vai custar para participar dessa festa? Quem é que vai estar na festa? E para quem que serve essa festa? Se a gente fala em festa, são essas as perguntas que já vêm à nossa cabeça para saber. Porque eu quero participar da festa. Ainda mais sendo festa da água. E a minha discussão vai ser em cima dessa festa e desses questionamentos. Como nós só temos 20 minutos, eu vou ser bem objetivo para dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Então, por que tem que rolar essa festa da água? Por que eu tenho que fazer gestão da água? Primeiro que a água é um bem público. Sim. Oi? Alguém chamou aí? Ok? A água é um bem público, considerado legalmente como um bem público. Um bem, um patrimônio público. Se ela é um patrimônio público, nós temos que cuidar da mesma, porque ela é de propriedade comum de todo mundo. Então, esse é o primeiro porquê dessa festa da água. O segundo porquê? Porque ela tem valor econômico. Nós pagamos pelo uso da água. E eu não estou falando da água que chega na minha casa potável. Estou falando da água bruta, que está disponível na natureza. Que, em algum momento, vai se transformar em potável e vai chegar lá na minha casa para eu utilizá-la. A população tem que ter acesso à água. Olha mais o porquê dessa festa. Essa água tem que ter quantidade e qualidade apropriada para usos específicos. Essa água tem que ser utilizada para a proteção dos recursos naturais. Então, vejam quantos porquês dessa gestão, dessa festa. Olha os resultados dos porquês aí. Dados da Conjuntura de Recursos Hídricos, da ANA, publicado em 2019. Estou tão acostumado a escrever no slide que eu peguei a minha canetinha aqui com a seta ali já. A gente vê aqui, população das cidades com risco hídrico. 60 milhões de pessoas que correm risco de não participar dessa festa. Eventos de cheia, eventos de seca. Como é que vai ter uma festa se não tem água? Como vai ter uma festa se está tudo alagado? Vejam as discrepâncias, as diferenças. Tem períodos que eu tenho cheio e tem períodos que eu tenho seca. Como que eu vou administrar isso? Aí chego para quem? Para quem vai ser essa festa? Para aquelas pessoas que utilizam a água. O agricultor, a irrigação, a hidrelétrica, a pecuária, a dessedentação de animais, o saneamento para abastecer a população, pescador, navegação, indústria. Todos esses são chamados de usuários da água. E cada usuário desse aqui, que é a galera que vai participar da festa, precisa da água com um volume específico e com uma qualidade específica. Então, a gente tem que trabalhar essa festa de gestão da água para que cada usuário desse aqui... Lembra? Vamos lembrar, hein? Eu só consigo fazer reuso se eu tiver o uso. Cada usuário desse aqui vai fazer o uso da água na qualidade específica para a sua atividade e o que sobrar de cada atividade aqui vai ser sobra que pode ser reutilizada. Então, para quem é essa atividade de gestão? Para essa galera aí, os usuários. Onde que a gente vai fazer isso? Ah, onde que eu vou fazer essa festa? Onde que essa festa vai rolar? Na bacia hidrográfica. Então, eu tenho uma bacia constituída por uma área delimitada que tem como objetivo drenar toda a água da precipitação da chuva para um rio principal. E é nessa bacia que esses usuários vão utilizar a água. Então, o local da festa, bacia. Participantes da festa, usuários. Beleza? Está tranquilo aí, Ana? Alguns dados dessa galera que participa da festa aí. Eu destaquei os que mais consomem água na festa. É a irrigação, que está em primeiro lugar. E aqui está em destaque o abastecimento urbano. Porque, se a gente vai falar de reuso... O reuso pode acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas o que a gente está abordando é o reuso sanitário. Não é isso, Ana? Principalmente o reuso do esgoto sanitário. E aí a gente tem a vazão de retirada, a vazão de consumo e o volume que retorna no processo. Então, esses dados são dados da conjuntura também, de recursos hídricos, que está lá no site da Ana. São dados de uso e de um volume que retorna no processo industrial. O usuário vai lá, capta um volume, utiliza uma outra quantidade e o que sobra ele vai devolver para a natureza tratado. E é aí que vai entrar o link e o gancho que as meninas, que a Ana e a Bruna vão conversar com vocês depois. Vamos tocar aqui. Quando que vai rolar essa festa? Cara, vai depender. Vai depender porque, se a gente está falando de uso da água, vai depender de quantidade, de disponibilidade. E vai depender também de quanto essas pessoas querem utilizar. Então, quando a gente vai utilizar essa água, quando vai rolar festa, depende de demanda e disponibilidade. A demanda e a disponibilidade, elas são ferramentas, elas são a base para uma coisa chamada balanço hídrico, que é uma metodologia que a gente utiliza para saber se vai poder rolar esse uso ou se não vai poder rolar o uso. Então, vai depender. O quando vai ser vai depender. Vamos ficar esperando aí. Vai depender disso aí. Volume de precipitação e volume de chuvas no Brasil. Vejam que, nesse mapa, a região onde está mais amarelo, amarelado e vermelho, é a região que menos chove. E a região que está mais azulzinha aqui é a região que mais chove. Então, aqui vai ser mais difícil ou vai ser mais complexo eu ter água disponível para uso. E, em contrapartida, aqui eu tenho um volume maior para utilizar. Depois tem um mapinha aí ainda do quando. Vejo que, para organizar uma festa, depende de um monte de variável. E a gente está falando de uso da água. Tem água disponível? Tem. Um pouco está na superfície e um pouco está subterrânea. Aqui é um mapa de disponibilidade de água superficial, onde a gente tem esses traçados azuis. E aqui, um mapa de disponibilidade de água subterrânea. Então, mais uma vez, a gente percebe que a área com maior volume de água disponível, a região com maior volume, é essa aqui, superficial. Ao mesmo tempo, a região com água subterrânea disponível, também essa aqui, com algumas variações nas regiões brasileiras. É mais fácil utilizar a água que está aqui em cima ou a água que está lá embaixo? Qual água que é melhor? A que está aqui em cima ou a que está lá embaixo? Essas são discussões que a gente vai fazer dentro da questão do balanço hídrico para, então, ofertar ou não ofertar água para aqueles usuários da festa. Não olhei o tempo aqui. Esse mapa é o mapa de densidade demográfica do IBGE. Então, assim, contrastando com o mapa anterior, que essa região aqui era uma região com maior disponibilidade hídrica, em contrapartida, essa região que tem menor disponibilidade hídrica é a região que tem maior densidade demográfica. Então, eu tenho mais participantes da festa aqui, mais usuários da festa aqui, mais água aqui, menos usuários da festa aqui, menos água aqui, mais usuários da festa aqui. Olha a discrepância. Onde eu tenho mais uso, eu tenho menos água. E onde eu tenho menos uso, eu tenho mais água. Esse é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos que nós temos para poder administrar ou gerenciar os recursos hídricos no país. Bom, aí eu vou perguntar, né? Já sei que essa festa tem usuário, existem pessoas. Eu já sei onde eu vou fazer. que é na bacia. Eu também sei que tem que ter volume de chuva e tem que ter água disponível, superficial ou subterrânea, para atender a todos esses usuários. Como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil, para que isso aconteça? por meio de uma política, política nacional de recursos hídricos. E o COMO vem com os instrumentos de gestão dessa política nacional de recursos hídricos. E são cinco instrumentos. Plano de recursos hídricos, que é a espinha dorsal, é a estrutura da gestão de recursos hídricos no Brasil, e os outros quatro instrumentos, cobrança, autógrafo, enquadramento e sistema de informações, que são aquelas ferramentas que vão alimentar este plano. E aí vem um slide aqui que a Ana gosta muito, que eu uso na aula, que é esse aqui. Quando eu falo de plano, eu sempre lembro desse desenho. O Coyote quer pegar o Papalegos de qualquer jeito, só que ele não tem um planejamento estratégico. Ele só sabe qual é a movimentação do Papalegos. Ele não tem uma estratégia para isso. Inclusive, ele é tão pateta que ele deixa o Papalegos identificar o possível planejamento que ele está fazendo. E, no final, ele pede socorro, porque a coisa não rola, não funciona. Então, o que é um planejamento? Um planejamento demanda conhecimento científico, conhecimento técnico, pessoas, educação ambiental, orientação, estrutura, participação da sociedade civil, participação do poder público, participação dos usuários da água. Isso é um planejamento. Então, se a gente tem a participação dessa galera no planejamento, a gente não vai ficar igual esse Coyote sozinho para a Teta tentando pegar o Papalegos. Então, depende de uma estrutura, de um grupo para que esse planejamento funcione. Agora, vou mostrar alguns dados. Esse é um mapa de 2017. De 2018, eu não consegui acesso ainda sobre os planos de gestão de recursos hídricos nas bacias estaduais. Então, essa área que está em azul claro são planos que já foram implementados. O azul mais escuro está em implementação. E esse lilás aqui é a região que no Amapá ainda não tem plano. Agora, vejam. Lembra que essa região aqui era a região mais ocupada, com maior quantidade de gente na festa? Eles estão com planejamento em dia. Porque, se não tiver planejamento, vai faltar água. Tem muita gente para usar e não tem água disponível, vai faltar. Em contrapartida, aqui está tranquilo. Tem lá o plano e a elaboração. Está tranquilo. Tem água à vontade. Não tem gente para usar. Vamos devagar com a nossa história aqui do planejamento. A primeira ferramenta do plano é o enquadramento. Então, enquadramento é identificar o tipo de uso. E muita gente confunde isso. Acha que enquadramento é classificar o corpo hídrico. Enquadramento não é classificar o corpo hídrico. O enquadramento é identificar qual é o tipo de usuário primeiro. É hidrelétrica, é pecuária, é navegação. E, a partir da identificação do tipo de uso, do usuário, a gente vai trabalhar uma proposta para enquadrar os trechos dos rios de acordo com a Conama 357, que fala de classificação dos copos d'água. E aí, sim, o usuário vai poder fazer uso. O usuário fazer uso, não é redundante. Aquele camarada da festa vai poder fazer uso da água com a qualidade que ele necessita para o seu processo produtivo. Então, enquadramento é identificar o uso e trabalhar esse processo de qualidade para melhorar a qualidade da água para o seu uso específico. Então, está aí mais ou menos a estrutura do que a gente utiliza. Identificar a classe atual do corpo hídrico, apresentar projetos, e que esses projetos tenham a tendência para que a gente melhore a qualidade futura da água. E, em destaque aqui, as duas camas, classificação dos corpos hídricos e parâmetros para lançamento de efluente tratado, porque, se eu uso água, para eu reusar a água, eu tenho que usar. Então, aqui fala de uso e aqui fala de lançamento após o uso. Outro instrumento é a outorga. A outorga é a autorização. Você não vai entrar numa festa sem convite. Então, para você entrar numa festa, você vai precisar de convite. E o convite aqui é a outorga. Eu vou precisar de uma autorização do órgão gestor de águas para eu poder fazer uso da água bruta. Existem alguns procedimentos, mas eu preciso dessa autorização. Qualquer pessoa que faça uso da água bruta precisa dessa autorização. Dados de outorga no Brasil. E aí eu coloquei alguns pontos, especificamente para o que a gente vai conversar. Cada pontinho desse aqui é um registro de uso autorizado para abastecimento urbano e rural. E aqui, mineração e indústria. Olha lá aquele mapinha nosso de disponibilidade. De novo, ó. A galera está usando aqui, está usando aqui. Aqui. Ah, então vamos para a festa. Vai pagar, Ana, para entrar na festa? Vai pagar, Bruna? Quanto que eu vou pagar para entrar nessa festa? É o outro instrumento, que é a cobrança. Se eu vou utilizar um recurso natural, e lá atrás a gente viu que a água é um bem de domínio público e que tem valor econômico, se ela tem valor econômico, eu vou pagar pelo uso. E o pagamento pela cobrança do uso da água não é taxa, não é imposto. É pagamento pelo uso de um bem público. Esse pagamento é feito por meio de um contrato. Então a gente vai pagar pelo uso de um bem público. Isso não é imposto, não é tributo, não é taxa. A gente tem que pagar para entrar na festa. Ninguém vai entrar nessa festa aí de bobeira, não. Sobre dados da cobrança da água, temos um mapinha da conjuntura mostrando as bacias hidrográficas e como vem sendo cobrado. O que está em azul escuro são áreas onde a cobrança já está implementada. Em azul claro, a cobrança está em implementação. E em amarelinho aqui são os comitês estaduais criados para a implementação da cobrança. Outro instrumento e instrumento de base de dados é o sistema de informações, que é o nosso último instrumento. O sistema de informações ele é uma base de dados onde todas essas informações da cobrança, de enquadramento, de usuários e de outorga, eles vão estar dentro dessa base de dados, vão estar inseridos nessa base de dados. Se vocês entrarem no site da ANA ou no próprio site do SNIR, vocês vão se deparar com essa tela aqui. Em cada abinha dessa, a gente consegue as informações que a gente precisa para trabalhar com gestão de recursos hídricos. Eu coloquei aqui, eu dei um print na tela, só para vocês entenderem. Existem algumas opções da gente abrir esses dados. A gente pode abrir como figura e pode abrir no formato do ArqGIS. No formato do ArqGIS, eles utilizaram uma metodologia chamada metodologia de Otto que faz Tether, que é Otto georreferenciamento, que é um sistema que você coloca, eles alimentam a base de dados, você coloca o mouse no trechinho ou na bacia, onde vocês clicarem na bacia, vai aparecer a janelinha com o nome da bacia, se o rio é de domínio federal, quem é o órgão gestor. Então, aparecem as informações relacionadas a cada corpo hídrico desse aqui. Aqui embaixo até tem várias abas para vocês poderem se divertir. e eu digo que isso aqui para mim é um parque de diversão. Quando eu não tenho nada para fazer, eu entro aqui. Deixa eu ver como é que está a bacia do São Francisco. Vou lá e coloco num trecho para saber se tem disponibilidade, se tem demanda, quem está usando, quantos usuários tem. Então, isso aqui é um parquinho de diversão para a gente que é da área de recursos hídricos. E, na verdade, eu estou brincando, mas é uma ferramenta super técnica que a gente usa na aplicação da gestão. Bom, aí chegou quem? Quem é que vai fazer? Quem vai organizar essa festa? Quem organiza essa festa é o comitê de bacia. O comitê de bacia é formado exatamente pelos usuários, pela sociedade civil e pelo poder público. Lá no site dos comitês de bacia, eu peguei um exemplo, tem o mesmo sisteminha. Se vocês entrarem no site do comitê de bacia, é só jogar lá comitê de bacia hidrográfica, vai entrar no comitê, no site federal, e lá existem as informações das bacias hidrográficas. Então, se vocês clicarem em cima lá da região hidrográfica, vai aparecer um quadradinho. Ah, bacia de São Francisco. Aqui é bacia, aqui embaixo vem as informações. O site do comitê da bacia de São Francisco, a entidade delegatária, que, no caso, é a Agência Peixe Vivo, o contato da secretaria e as informações dos comitês. Ninguém pode dizer que não tem informação sobre, ou informações sobre recursos hídricos, porque essas informações estão disponíveis para a população no site dos comitês. E até informação de como a gente pode participar ativamente desses comitês. Bom, fim de festa. O que eu tenho no fim de festa? Uma estrutura com 235 comitês, 155 planos de bacia, bacias com enquadramento 133. E aí a vazão por outorga, quantos órgãos de fiscalização, etc. Usuários cadastrados, 167 mil participantes dessa festa. Lá dentro a gente tem mapas de toda a estrutura de gestão de recursos hídricos. E assim termina a festa com uma base de dados, com uma estrutura orientativa bem legal em que o usuário e o cidadão comum podem ter acesso e podem ter essas informações. Bom, se eu comecei perguntando por que que ia ter uma festa, eu estou igual a criança que não para de falar por quê, eu vou perguntar por que que a gente está vendo isso tudo. Porque a água vira esgoto que pode virar água que pode virar esgoto. Não é assim? Quem entende de esgoto e quem entende de esgoto é a Ana e a Bruna, não sou eu. E agora eu jogo a palavra para elas, jogo a pedra para elas e a água de cima dela para elas falarem sobre isso com vocês. Está joia? Muito obrigada, Frank. Se você puder interromper o seu compartilhamento, por favor. Excelente. Muito obrigada. Acho que foi uma aula de verdade isso aí. muito bom. 20 minutos, né? Vamos lá na pós que a gente fica três dias falando sobre isso. Isso. Tem conversa, né? Dá muita conversa. Mas eu queria destacar aqui alguns pontos na apresentação do professor Frank. Essa história da gestão e do gerenciamento, sensacional. Então, quando a gente fala em gestão, realmente, é uma deficiência no Brasil, é planejamento. A gente não sabe planejar, não está na nossa cultura, a gente precisa aprender. Então, no caso do reuso, da gestão de recursos hídricos, claro, e do reuso, é de fundamental importância o planejamento, para que a gente consiga realmente alcançar os resultados que a gente quer. Sobre o uso na irrigação e o uso no abastecimento doméstico, foi muito bem colocado aí pelo professor Frank, que ele colocou que a mais alta demanda é irrigação. Em segundo lugar, o abastecimento. A irrigação, então, é um forte candidato a receber a água de reuso. E o abastecimento doméstico é um forte candidato a oferecer a água de reuso. Então, essa relação aí, ela realmente é bastante próxima. E o mundo inteiro utiliza bastante, pratica bastante o reuso na irrigação desde os primórdios, como a Bruna vai falar aí para vocês daqui a pouco. Mas, inclusive, saiu recentemente, ainda não está publicada, mas a aceitação, eu esqueci a palavra agora, da legislação de reuso da União Europeia. Então, para quem quiser entrar aí depois no site, entra com, em inglês, no dia 13 de maio, Water Reuse, Regulation, European Union, aí vocês vão achar dia 13 de maio, bem recente, e é somente para irrigação. Então, vejam como a irrigação realmente é um forte candidato a receber a água de reuso por ser aquele usuário que mais demanda água em todo o mundo, inclusive no Brasil, como o professor Frank mostrou. A distribuição de água, também mostrada pelo professor Frank, essa diferença da distribuição de água no território nacional, então, a gente tem aí mais uma variável complexa para integrar essa gestão de recursos hídricos. Então, a gente tem água para caramba lá em cima, lá em cima no norte, que o pessoal aí do Nordeste sabe bem que falta água para caramba desde que o Nordeste é Nordeste. então, isso gerou no brasileiro uma falsa cultura, uma cultura de falsa quantidade de água e aí realmente a gente acha que a gente tem água para caramba e não temos. Tem lá no norte, só que no norte tem pouca gente, tem pouco usuário, então, só se a gente fizer igual Israel que tem a trans, é como se fosse um conduto trans água, uma coisa assim que vai lá de cima do norte do país até o deserto do Negev que fica mais ao sul. Então, só se a gente fizer uma tubulação dessa lá do Rio Amazonas trazendo para o Sudeste ou para o Nordeste. E aí, essa falsa cultura de excesso de água, aliás, essa cultura de falso excesso de água nos coloca nessa situação que nós estamos hoje, usando mais do que devemos e usando mal. então, por isso, nós estamos nessa conversa sobre reuso. A Conoma 357 falando de uso e realmente são diversos tipos de uso que o professor Frank colocou em alguns deles e ainda com parâmetros de qualidade de água. Só que quem fala de reuso é a Conoma 430, só que a Conoma 430 não dá parâmetros, ela tem somente um artigo, artigo 27, se não me engano, que fala assim, olha, quem quiser reusar pode, só que não dá parâmetros. E naquela que é de uso, que é a 357, também não tem parâmetros, isso nos coloca sem saber direito o que fazer. E aí, o Frank ainda falou bastante, bem legal, sobre a cobrança pelo uso da água. então essa, nós no Brasil pagamos muito barato pelo uso da água, um bem, um bem de grande relevância, um bem de domínio público, como ele colocou, mas a gente paga muito pouco por ela. E aí, ao pagar pouco, a gente desperdiça. Se o ouro fosse barato, estava todo mundo cheio de ouro pendurado aí no pescoço. Barato? Então, a gente acaba usando muita água em excesso e de maneira irracional, porque a água é muito barata, em torno de dois, três centavos por metro cúbico, dependendo do uso, dependendo da bacia e tal. Em Israel, nós fizemos um trabalho, já tem uns dois anos, com alguns dados de Israel, e a gente chegava a valores lá de dez vezes, mas eu não lembro exatamente agora, talvez a Bruna se lembre o valor, mas era um valor muito maior do que o que nós pagamos. Claro, eles não têm água, então estão lá num desespero danado e a forma de fazer as pessoas usarem direito é colocar isso caro. Bom, então, eu queria convidar agora a Bruna, que aí nós vamos entrar em reuso. Então, o Frank falou bastante da gestão de uso e dessa necessidade do reuso entrar de fato na matriz hídrica. E aí, como eu estou falando sobre a irrigação, que a irrigação é um usuário que demanda muita água em todo mundo e tal, acho que a Bruna tem uma boa história para contar para vocês sobre a história do reuso. Bruna, fica à vontade. Muito obrigada. Olá a todos, boa tarde. Espero que todos estejam bem, estejam seguros em casa. E o Frank acabou de falar para vocês, apresentar para vocês brilhantemente o cenário dos recursos hídricos no Brasil, juntamente com os comentários da Ana, que serviu para mostrar para a gente bastante sobre o nosso cenário e como que a gente deve, então, inserir o reuso na matriz hídrica nacional e regional. Então, eu vou apresentar para vocês sobre a história do reuso, claro que de uma maneira bem resumida, mas o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o cenário do reuso, uma visão sobre o reuso, destacando a sua importância na resolução das demandas atuais e futuras e por que olhar para o passado, por que a gente está voltando para esse passado para olhar? A gente acredita que na medida que você olha para o passado, quanto mais você estuda esse passado, você consegue acessar as lições e os aprendizados adquiridos pelos nossos antepassados. E essas lições e aprendizados, a gente consegue perceber que eles podem ser reformulados e utilizados hoje em dia. Então, nós temos um público aqui hoje majoritariamente de engenheiros, nosso objetivo não é dar uma aula de história, mas eu vou tentar apresentar para vocês o que é fácil, claro, e relembrar o que é que era um homem da Nômade, e eles transitavam ao longo dos territórios de acordo com as características de determinada área, de acordo com os atributos, os recursos que estavam disponíveis naquela área. Na medida que esses recursos eram exauridos, eles migravam apenas para outras áreas e tudo resolvido. Só que... E como é que eles faziam com as excretas? O que eles faziam ali com o esgoto que eles geravam? Naquele momento, isso não era uma preocupação, um problema para eles. Por quê? Porque eles simplesmente lançavam na superfície ou cavavam buracos e depois, posteriormente, cobriam. E como era um número limitado de caçadores coletores ali, a terra conseguia fazer a degradação dessa... naquele momento. Só que, com o passar do tempo, essa coletora passou a aumentar. E, na medida que aumentou, elas se transformaram em tribos. As tribos transformaram em comunidades. As comunidades, então, continuaram crescendo e começaram a ficar assentadamente de maneira permanente. Juntamente com o assentamento, surgem novas necessidades e novas problemas. Então, no momento, o despejo do esgoto e de suas discretas não era uma questão para eles. No momento que você assenta o assentamento, que você aumenta a quantidade de homossápios ali, vivendo, aumenta esse volume de esgoto e você precisa afastar esse esgoto para a presença daquela população ali. Então, criou-se a necessidade de desenvolver sistemas que podem de água e de chuva. Se a gente está falando que essa população cresceu, juntamente com isso, cresceu a quantidade de alimentos necessários para a sobrevivência dessa população. Então, você começa a necessitar de um modo de vida mais agrário. E como falar de um modo de vida mais agrário sem mencionar irrigação e fertilização? Então, nesse cenário, criou-se o hábito de inserção, de utilização do esgoto para irrigação e fertilização. Ou seja, eles começaram a fazer reuso. E alguns de vocês devem estar se perguntando de onde eles tiraram essa ideia, de onde isso surgiu. Naquele momento, eles tinham um modo de vida muito diferente do nosso. Hoje em dia, a gente tem uma vida muito acelerada, com muitas tarefas. E, naquele momento, eles valorizavam a observação. através da observação, eles conseguiam encontrar soluções para as suas questões ali. Então, eles observaram que nos lugares que eles despejavam nessas excretas, havia o crescimento de plantas. Então, eles começaram a fazer uso desse tipo de atividade. Claro que, nesse momento, não se tinha uma consciência e uma clareza técnica de que aquilo era reuso. Eles apenas observavam e viam que esse tipo de atividade era benéfica para eles. Então, aqui eu vou mostrar para vocês os grandes exemplos desse momento. Um seria a Grécia, a civilização minóica. Ela criou um sistema de transporte desses esgotos para irrigação e fertilização no Palácio do Feito. E, já no atual Paquistão, na Ásia, eles também criaram um transporte para esgoto com o uso na irrigação e fertilização. Nessa terceira figura, então, vocês conseguem observar a localização desses dois exemplos. Bem, agora eu vou passar para o período pré-histórico, datado entre mil antes de Cristo a 330 anos depois de Cristo. Bom, então, o que eu contei até agora para vocês era baseado nas observações. vocês vão vendo que muitas das soluções encontradas são em função da necessidade de determinados momentos. No período pré-histórico, eles faziam tudo através das observações e, como eu já falei, não tinha essa clareza técnica do que eles estavam fazendo. A gente inicia agora o período clássico. Esse período é marcado pelo conhecimento e transmissão do conhecimento dos filósofos. Os filósofos jônicos, eles entenderam o ciclo da água e esse é um conceito muito importante para todo o nosso trabalho, nosso tema. Então, lá em 159 a.C., Hipólito entendeu que as chuvas são geradas a partir da evaporação. É, gente, sim, sim, tá rápido. Deixa eu ir, deixa eu ir. Pessoal, por gentileza, vamos fechar os microfones. Bom, então vamos lá. Então, Hipólito entendeu que as chuvas são geradas a partir da evaporação e que essa é enviada da Terra em direção ao Sol. Já Aristóteles, lá entre 384 a 322 anos a.C., percebeu que o Sol faz com que a umidade suva e isso é semelhante ao que ocorre quando a água é aquecida pelo fogo. Ele entendeu também que mesmo que essa quantidade de água não retorne todos os anos em um determinado local, toda essa quantidade que foi captada é devolvida de alguma forma. Então, vejam que começou aqui um conhecimento um pouco mais refinado sobre o assunto. Aqui a gente tem também dois grandes exemplos sobre esse momento. Um são os templos da Grécia Antiga. Eles criaram um sistema considerado naquela época avançado para coleta e transporte de esgoto e água de chuva. Esse volume ia para uma bacia de coleta e a bacia de coleta era direcionada para a agricultura, para os comares, etc. Outro grande exemplo que nós temos, que é um exemplo famoso, são as cloacas máximas. Elas eram localizadas em Roma e lá por volta de 100 anos antes de Cristo até 330 depois de Cristo. Aparentemente não se tinha o objetivo de utilizar a cloaca máxima como um sistema de conduto para o esgoto. Mas, mais uma vez, através da observação, eles perceberam que o hábito deles naquele momento era despejar os seus afluentes, o seu esgoto para fora de casa e na rua. No momento que eles faziam isso, vocês conseguem imaginar a sujeira local que ficava instaurada ali, o cenário. Então, eles tinham que vir com água para lavar essas ruas e eles perceberam que era um grande volume que eles gastavam ali e que poderia ter alguma utilidade. Então, eles começaram a utilizar esse volume para irrigação. Então, bem, agora nós vamos entrar no período medieval que é datado entre 330 a 1400 anos depois de Cristo. Então, aqui, a Europa medieval era marcada pelas guerras. A necessidade que eles viam naquele momento eram as guerras. Eles acreditavam que, através delas, eles conseguiam desenvolver a sociedade. enfim, esse era o pensamento da época. E, nesse momento, o saneamento deixou de ser foco. O importante era conquistar território através das guerras. Ali era o caminho do desenvolvimento da sociedade. só que, vejam como a história vai se repetindo. Quando teve a peste e a cólera que dizimou, que levou a óbito 25% da população europeia, esse cenário mudou. Então, o saneamento aqui passa a ser uma necessidade. Então, o olhar se volta novamente para o saneamento. Então, eu comecei contando para vocês sobre reuso e saneamento a partir do período pré-histórico, lá em 3200 anos antes de Cristo. Vejam que só em 1530, em Paris, que teve o primeiro decreto que obrigava as propriedades novas a construir fossa séptica. Então, vejam como que ele demorou para o desenvolvimento do assunto e ter algum marco legal nesse sentido. a gente estava falando de Europa e agora a gente vai para a América e já na América o que eles estavam fazendo? Eles estavam utilizando as chinampas conhecidas como jardins flutuantes e eles utilizavam essas chinampas elas eram feitas em cima dos mangues com alturas reduzidas e com a utilização do reuso de resíduos sólidos e líquidos. Nesse tipo de aplicação eles perceberam que esse tipo de agricultura digamos assim alternativa juntamente com uma agricultura convencional eles conseguiram fazer uma produção de subsistência para a população. Então, a capital asteca da civilização asteca conhecida como México hoje em dia eles tinham aproximadamente 250 mil habitantes e através desse esquema dessa combinação de agricultura eles conseguiram proporcionar uma subsistência ali para aquela população. Vejam que em Paris e Londres juntas elas somavam apenas 20 mil. Eu e a Ana a gente sempre conversa sobre isso que não existe uma receita de bolo não existe uma técnica que deva ser aplicada a todos um projeto único eles devem ser sempre combinados com as características locais enfim cada projeto é de acordo a uma região e tudo mais e às vezes a combinação de técnicas pode ser uma alternativa bem interessante. bom até agora eu mostrei para vocês e falei muito sobre essa questão de aplicar o reuso e olhar para o saneamento não tanto com uma visão técnica clara e real sobre o que eles estavam fazendo apenas isso é bom isso é ruim só que nesse momento que a gente entra no período moderno que adaptava entre 1400 a 1900 anos depois de Cristo começa-se então a sofisticar esse conhecimento então lá em 1856 John Snow ele atribuiu a disseminação na cólera a água contaminada de um sistema de distribuição de abastecimento lá em Londres então ele ele consolidou esse conhecimento a partir do momento que isso aconteceu as autoridades começaram a reconhecer a necessidade do saneamento e a partir disso então começou-se um desenvolvimento sobre as tecnologias de disposição do efluente nesse cenário então as fazendas de esgoto elas começaram a se disseminar elas começaram a crescer rapidamente porque para a população eles começaram a ver esse tipo de sistema de uma maneira muito benéfica para a inviação e para a utilização então ela começou lá na Polônia e posteriormente na Escócia mas ela começou a ser amplamente utilizada por diversos países e ela inclusive é utilizada até hoje nesse momento então a gente percebe que tinha uma quantidade de pessoas que habitavam só que como a gente vem contando desde o período da pré-história essa população ela vai crescendo essa população ela vai crescendo ela vai se concentrando em determinados locais os espaços que antes eram destinados para a fazenda de esgoto que eram áreas consideradas vastas começam a ser reduzidos então cria-se a necessidade de avanço no tratamento de esgoto no tratamento de grandes volumes e ao mesmo tempo em espaços reduzidos então Londres percebeu através dessa necessidade que deveria fazer esse avanço começou-se então o desenvolvimento de tanques sépticos leitos de contato e filtros percoladores agora a gente entra aqui no período contemporâneo que é mil datado entre 1900 depois de Cristo até o momento presente então a gente falou até aqui sobre sobre as oportunidades as necessidades que transformavam em oportunidades para o reuso e para o saneamento então no momento que a população aumentou os espaços foram reduzidos e criou-se a necessidade de avançar no desenvolvimento tecnológico do tratamento teve um avanço bem significativo nas tecnologias houve uma uma mecanização eles conseguiram tratar maiores volumes em etes mais compactas então se antes o problema do volume de esgoto era uma questão aqui eles resolveram e eles lançavam diretamente esse fluente nos corpos hídricos paralelamente a irrigação e a fertilização também se desenvolveram de um modo que já não não se acreditava precisar do reuso para a sua realização então aqui o reuso ele ficou um pouco esquecido já que eles encontraram outras soluções para as suas necessidades só que mais uma vez esse cenário ele muda e cria-se novas necessidades essa população ela continua crescendo de maneira muito acelerada houve a urbanização das megacidades e juntamente com isso começou-se a ter uma consciência das mudanças climáticas e a consciência de que os nossos recursos não são ilimitados eles são limitados então a água ela é um bem ilimitado diferentemente dessa cultura que a Ana e que o Frank já falou de acreditar que nossa água nós temos muita água e todos tem acesso e não é bem assim né essa água ela não é distribuída de maneira homogênea então nesse momento criou-se a necessidade de voltar o olhar para o reuso então tem nesse momento a retomada do interesse no reuso cria-se então avanços significativos para essa prática né embora o reuso ele tenha vantagens inscritíveis né seja muito benéfico para a utilização juntamente com ele existe um risco e o que a gente tem que fazer com esse risco é abraçar e considerar ele então no momento que a gente abraça e considera esse risco a gente cria-se as múltiplas barreiras cria-se a avaliação nesse risco ocorre então uma importante modernização da prática aqui existe a gente chegou num desenvolvimento tal que existe o reuso potável ele é aplicado embora aqui no Brasil não seja uma realidade por enquanto é uma realidade em diversos países bom então ao longo de toda a apresentação eu voltei muito sobre a questão da necessidade né das oportunidades e dos cenários que vão mudando e que voltam e eu acho que hoje nós estamos justamente nesse momento a gente está num cenário de pandemia né onde diversos países enfrentam e onde há uma grande preocupação no Brasil porque nós não temos a universalização de serviços básicos de saneamento menos 50% do nosso esgoto gerado recebe algum tipo de tratamento e como que a gente fala da pandemia se nem todos têm acesso a água então o reuso ele é uma necessidade urgente e ele deve ser aplicado né deve ser um recurso né utilizado como solução não só da pandemia mas do cenário de escassez hídrica vivido por diversas regiões brasileiras então agora eu vou voltar para a Ana eu espero que essa apresentação tenha contextualizado bem de maneira satisfatória para vocês excelente professora Bruna muitíssimo obrigada estou aqui na dúvida se a senhorita é professora de tratamento de esgoto ou de história então se o esgoto não der certo pode ir para a professora de história que eu acho que vai dar certo tá acho que essa contextualizada para nós engenheiros eu até costumo falar nas minhas aulas de engenharia eu falo gente se a gente gostasse de história a gente teria feito história né a gente está aqui na engenharia e a gente gosta de matemática né mas excelente essa contextualização acho que é muito importante outro dia até estava conversando com o professor Frank sobre isso que ele também gosta de colocar muita história nas aulas dele e isso realmente é muito importante a gente dentro da engenharia a gente acaba se dissociando um pouco né a gente trabalha muito um lado do cérebro e esquece o outro e acho que essa contextualização é muito interessante ela nos traz para o jogo né ela nos coloca numa numa situação de entendimento vejam a culpa é dos ingleses então quem quebrou a corrente do reuso foi a Inglaterra né se eles não tivessem quebrado a corrente provavelmente a gente não estaria aqui falando sobre isso a gente estaria praticando o reuso de maneira natural né é claro que é uma brincadeira é uma parte do momento histórico em que de fato não é mais necessário pelo contrário a necessidade estava voltada para éxos de pequeno porte já que estavam em áreas mais urbanizadas né naquele período eu fiquei com bastante vontade de conhecer a Grécia viu Bruna acho que a gente pode preparar um congresso para lá professor Frank conhece a Grécia porém não foi com esse olhar de ficar lá buscando vai ter que ir de novo pode ir com a gente né Bruna então a gente tem que ir lá para buscar essa essa infraestrutura de reuso que realmente deve ser fantástico é a Bruna falou aí da irrigação da FERT irrigação então em todo o período histórico que ela contextualizou a irrigação ela não o reuso na irrigação não tinha somente o objetivo de colocar água tinha o objetivo de colocar água e fertilizantes e nutrientes então esse conceito de FERT irrigação nós tivemos que retomá-lo recentemente quando a gente começou a discutir sobre o reuso já na era moderna é bom então agora eu vou vou tentar ser bem breve porque acho que meu papel aqui agora é só fazer um fechamento então eu vou também partilhar a minha tela com vocês para fazer uma breve apresentação então aqui o que eu queria trazer são os pontos de tendências emergentes e desafios para o futuro então a Bruna falou de passado eu vou falar de futuro dentro de um planejamento que foi o que o Frank falou então as tendências elas estão aqui em cinza e o desafio os desafios estão na bolinha verde as tendências são reuso potável a Bruna falou muito bem aí bom então uma das formas de reuso é o reuso potável que ainda não é uma realidade brasileira mas não sabemos se poderá vir a ser apesar de que toda água é água então de onde ela vem não importa certamente a água que bebemos já passou por outros estômagos isso é um fato porque não tem água sobrando para ser a primeira vez que ela está em uso só que ela é diluída ela passa por outros caminhos e aí parece que é a primeira vez que ela está em uso mas o reuso potável pode vir a ser uma realidade do Brasil mas já é uma realidade em muitos países do mundo em várias regiões bom aqui também como uma tendência emergente o gerenciamento integrado de águas neste caso de águas residuárias aí estamos falando de gerenciamento mesmo dentro do que o Frank falou de gestão aqui nós estamos falando de operação nós estamos falando de execução daquele planejamento que está lá nos recursos hídricos depois o ponto 3 a terceira tendência emergente seria o gerenciamento integrado das águas com as águas residuárias independente de onde ela vem ou seja é uma água só e como futuro bom conversamos já sabemos um monte de coisa e daí o que vem pela frente como será daqui para frente então primeiro eu vou vou colocar aqui um pensamento que vai pautar a discussão inclusive do nosso debate caso haja perguntas eu vi que a gente até agora não tinha nenhuma pergunta isso parabéns para a professora Bruna e para o professor Frank significa que todo mundo entendeu tudo e não precisa perguntar né mas fiquem à vontade se quiserem perguntar nós teremos um tempo depois para responder as perguntas bom então o pensamento que eu queria trazer aqui agora ele vem da Water Europe então a Water Europe publicou recentemente um paper sobre a a sociedade inteligente em termos de água e aí essa sociedade inteligente em termos de água ela passa a ser fundamental numa retomada de economia pós período de pandemia e vejam porque a água ela realmente se torna o centro das ações então a economia depende fortemente da água e que água é essa que está faltando em vários lugares então a Water Europe coloca como algumas recomendações são algumas recomendações ao longo do paper mas eu trouxe para vocês a primeira delas então a primeira delas aqui no segundo bullet ela fala aumento drástico e da reutilização e reciclagem da água está aqui em amarelo para quem quiser traduzir mas está dizendo que realmente nós precisamos aumentar drasticamente a reutilização e a reciclagem da água essa passa a ser uma fonte fundamental para a nossa para o nosso desenvolvimento principalmente nesse período pós pandemia que a Bruna destacou aí bastante bom mas no Brasil nós ainda temos um longo caminho pela frente para tratar o esgoto primeiro para gerar efluente para depois colocá-lo numa qualidade que possa ser reusado para esses diversos usos que tanto Bruna como Frank já falaram bom então falando agora das três tendências emergentes a primeira delas reuso potável desculpa então reuso potável isso seria um olhar para o futuro ou esse olhar é atual quando a gente fala com pessoas que não são da área reuso potável o cara quase cai da cadeira é isso que absurdo esgoto para beber meu Deus do céu sim é uma realidade já não é um olhar para o futuro é uma realidade em várias regiões do mundo nós temos projetos aí de 1968 em 1968 já desde então na cidade de Vindrook na Namíbia produzindo água para reuso potável e hoje abastecendo 400 mil habitantes nos dias atuais então nesse sentido as nossas principais preocupações são com risco à população e ao meio ambiente contaminação por micro-organismos e os efeitos de compostos químicos que a gente não sabe como esses compostos químicos podem podem ter efeitos tanto no corpo como no meio ambiente bom aqui temos dois tipos de reuso o reuso potável indireto e o reuso potável direto aqui o desenho é muito semelhante a diferença é onde essa o efluente tratado de maneira avançada vai entrar então aqui nós temos uma cidade nos dois desenhos é igual nós temos uma cidade uma estação de tratamento de esgotos e aqui uma estação de tratamento avançada o efluente dessa estação ele vai abastecer um anancial superficial como o Frank falou nós temos águas superficiais e águas subterrâneas então ele vai abastecer um anancial superficial para ser diluído para depois ser captado e tratado para abastecer ou então nesse mesmo reuso potável indireto ele pode ser injetado ou espalhado para águas subterrâneas então nós temos aqui uma foto de um reservatório uma foto de uma injeção de água subterrânea e uma foto de espalhamento em água subterrânea bom, essa água então ela é um reuso potável indireto já no desenho da direita nós temos um reuso potável direto pois da mesma forma que se gera aqui uma água avançada a nível avançado ele não é não é encaminhado para o manancial e sim já direto na tubulação de captação que vai tratar e abastecer ou ainda direto para abastecimento da população então nós temos aí o reuso potável direto e o reuso potável indireto para ficar bem claro nosso segundo ponto emergente seria o gerenciamento integrado de águas residuárias então nós sempre falamos normalmente falamos no sistema centralizado então temos uma cidade essa cidade então há uma coleta de esgoto esse esgoto é coletado vai lá para aquela grande estação de tratamento de esgotos e de lá longe afastada e aí de lá é gerado uma água que normalmente vai para o corpo hídrico o que nós vemos hoje é não um sistema centralizado versus sistema descentralizado e sim sistema centralizado mais um sistema descentralizado então temos aqui um desenho não vou entrar nesse no detalhe dele aqui mas nós temos a interferência e a união das soluções centralizadas e soluções descentralizadas dentro de um ambiente urbano então aqui temos estação de tratamento de esgoto parte desse efluente vai ser lançado no corpo d'água parte desse efluente passa por um tratamento terciário vai vai aumentar a disponibilidade hídrica de mananciais dentro da da cidade tem os efluentes que são lançados nesse sistema centralizado tem efluentes que são lançados num sistema descentralizado como edifícios condomínios áreas rurais dentro de sistemas urbanizados assim como é aqui na cidade que eu estou morando em Portugal em Braga aqui a gente anda dois três quarteirões e dá de cara com uma quinta é um sítio é uma mini fazenda então a gente tem aqui do lado da minha casa criação de ovelhas então é um ambiente rural dentro de um ambiente urbano o nosso terceiro ponto é o Frank colocou o coiote e o papalegos a Bruna colocou um cartum de de gente do pensador lá que eu esqueci o nome do filósofo que eu esqueci o nome agora e eu vou colocar os mínimos então aqui a gente tem o gerenciamento integrado de águas com as águas residuárias esse é o conceito da One Water porque a água é uma só independente da fonte de onde ela vem então hoje a gente vem desenvolvendo mais esse conceito da One Water para facilitar realmente nosso nosso gerenciamento esse conceito ele refere-se ao gerenciamento de de toda a água como um recurso único trata-se praticamente da unificação dos dois departamentos para quem trabalha em companhia de abastecimento de água de esgotamento sanitário eu já trabalhei então a gente tinha a turma do esgoto a turma da água a turma do cocô e a turma da água então fazer isso de maneira integrada de tal forma a trazer para um contexto único trazer água para um contexto único independente da fonte isso gera isso leva a soluções que se tornam mais ponderadas racionais e com o objetivo de atender as necessidades futuras da água como olhar para o futuro nós temos quatro que vem aí pela frente já que nós estamos realmente precisando da água de reújo estou acabando então primeiro a combinação entre tratamento avançado de águas residuais com a dessalinização é claro que eu estou falando neste caso de regiões litorâneas operacionalmente isso se torna facilitado já que estações que dessalinizam com estações que geram uma água avançada de reúso elas têm o mesmo nível operacional então por isso gera uma expertise e essa expertise pode ser aproveitada para ambos depois temos a incorporação da avaliação de risco na gestão dos efeitos da saúde humana é fundamental imprescindível não podemos avançar mais no reúso se não tivermos uma gestão de risco por menor que ela seja inclusive é um excelente momento para a gente aprender sobre a gestão de risco estamos vivendo aí um risco mundial e podemos aprender com as nações mais desenvolvidas temos aqui ainda o desenvolvimento de políticas critérios e regulamentos apropriados à reutilização de águas há uma necessidade de padronização dos critérios de uso e de reúso então o professor Frank falou dos critérios de uso e por que que os critérios de reúso têm que ser dissociados disso pelo contrário os critérios de reúso têm que ser associados aos critérios de uso evitando regulamentos desnecessariamente restritivos há uma necessidade de desenvolvimento de uma estrutura regulatória abrangente uma estrutura não é uma lei é uma estrutura regulatória flexível eficiente e ainda o desenvolvimento da abordagem eficaz e segura para a aceitação dos usuários não dá para para falar em água de reúso se a gente não tiver uma boa aceitação dos usuários e o usuário em primeiro lugar ele não vai aceitar bem você vai ter que convencê-lo a aceitar bem e aí temos algumas algumas sugestões para isso a principal delas é a transparência então cada vez mais as companhias precisam mostrar dados transparentes isso gera confiança em qualquer tipo de relação na sua relação pessoal em casa em qualquer tipo de relação a confiança é pautada na transparência então precisamos de dados transparentes para que o usuário aceite e goste bom acabou aqui meu negócio mas é isso obrigado então eu vou interromper meu compartilhamento e acho que eu falei aqui no prego talvez até um pouquinho menos mas então eu queria novamente agradecê-los agradecer quem está aí até agora e partir para as perguntas eu acho que tem aqui no bate-papo já três balõezinhos deixa eu ver é as redes compactas para uso em residências são realmente eficientes e contribuem no processo total de tratamento de esgoto quais seriam as principais observações para escolha de uma solução como essa acho que eu posso responder essa então não sei quem foi aqui não apareceu o nome Jefferson então Jefferson toda solução de engenharia ela tem que ser adequada então a ed compacta sim ótimo mas ela tem que ser adequada para a sua necessidade então depende muito de que tipo de água você quer gastar quer gerar e quanto de dinheiro você quer gastar para dentro da festa da água que o professor Frank utilizou a analogia nós temos hoje a norma 6783 da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas que foi publicada em dezembro do ano passado então ela é bem recente e ela fala sobre fontes alternativas de água e lá tem alguns parâmetros para você fazer reuso em edificações você tem que seguir os parâmetros dessa norma então a et compacta que você vai adotar tem que ser aquela que gera um efluente com essa qualidade uma água de reuso com essa qualidade e claro com a operação então quando a gente fala nesses sistemas caseiros esses sistemas descentralizados o que a gente tem que se atentar bastante é para a operação não existe tratamento de esgoto caixa preta que entre esgoto e sai água só apertando o botão não existe isso assim como emagrecer tomando um remédio milagroso vai para a academia então quer gerar um efluente de boa qualidade você tem que assumir uma boa tecnologia uma tecnologia compatível e operá-la de maneira adequada ok? Ana tem uma pergunta aqui ótimo ela fez uma pergunta e algumas afirmações mas eu vou fazer um resumo o que ela está dizendo é o seguinte que não se deve cobrar pelo uso da água porque isso faz parte da educação a cobrança é uma forma de pelo que ela escreveu aqui a cobrança é uma forma de punir cobrar para educar na verdade educação é uma coisa e cobrança pelo uso da água é outra coisa a gente não paga pelo uso da água porque a gente está sendo punido ou a gente é educado ou a gente não é educado a gente paga pelo uso da água porque a água é um bem público ela é de todo mundo então se eu quero fazer um buraco no meu quintal para captar água subterrânea essa água subterrânea por mais que esteja passando embaixo do solo do meu quintal ela não é só minha ela é de todo mundo que está participando aqui e uma forma de controlar esse uso é uma forma de controlar esse uso é o pagamento pelo uso porque que a água é da Bruna da Ana até sua mesmo Amanda e eu vou fazer uso sem pagar por ela pagar por ela então a cobrança é uma forma de fazer um controle sobre o uso da água que é um bem público beleza? Excelente Frank muito obrigada eu estava aqui procurando para a Suellen ela falou sobre o caso da Namíbia se é direto ou indireto é direto tá? eu vou eu estou procurando aqui o link eu vou botar um link aqui no no chat para quem tiver um pouquinho mais de interesse de conhecer a estrutura lá da Namíbia é bastante interessante muito legal Ana qual a sua opinião para estações já foi para seriam viagens tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você pode fazer falando sobre o desperdício falando que o próprio gestor desperdiça a água que passou uma matéria num jornal tal falando sobre sobre esse desperdício que ficou latente com a pandemia que as comunidades menos assistidas não tem água e que o próprio gestor está bem associado está mais associado a perdas no abastecimento não é nenhum assunto da nossa área específica mas é bem interessante sim porque é aquele negócio da gente falar de reuso como é que você fala de reuso sem falar do uso então o uso racional ele é fundamental outro dia eu e Bruno estávamos com o Ricardo Franci professor Ricardo Franci da UFIS da Universidade Federal do Espírito Santo estávamos num webinar desse tipo onde falávamos disso e ele abordou bastante essa questão das perdas então em média no Brasil a gente perde 50% de água na rede em média só que nós temos cidades no norte do país que perdem 70 mais de 70% da água perdida e a Bruna fez uma colocação aí muito interessante sobre a higienização das mãos como pedir para as pessoas higienizarem as mãos se muita gente não tem água né então não significa que nós vamos gerar a água de reuso para este contexto de abastecimento nós vamos gerar água de reuso para outras demandas de tal forma que a água de abastecimento que a água superficial fique mais disponível para o abastecimento porque tem gente que está sofrendo no Brasil parece que o que eu estou falando é na África mas é no Brasil então tem gente que está sofrendo com a falta de água para o abastecimento só que essa água se eu tiver na irrigação se eu estivesse usando reuso na irrigação estaria sobrando mais água no manancial não sei se foi exatamente isso essa pergunta acho que foi mais um comentário talvez tem uma série de variáveis que a gente vai discutir hoje eu estava dando aula de licenciamento para a galera do saneamento e aí a gente estava falando assim a Constituição Federal fala que todo mundo tem direito a água tratada coleta de esgoto mas o cidadão vai lá e constrói uma casinha no área de preservação permanente numa app se eu pego a concessionária para ligar uma rede nessa casinha dentro da app a concessionária está cometendo crime ambiental você começa a puxar uma cordinha um barbante e o rolo vai é grande você vai desenrolando esse rolo então se a perda no abastecimento não é culpa exclusiva direta do prestador de serviço mas pode ter culpa associada a falta de abastecimento ou de coleta também pode estar associada ao prestador de serviço mas tudo vai depender da historinha e aí vem aqui a Bruna da história e o texto do cenário em que vai estar inserido esse receptor do serviço excelente eu coloquei aí tá pessoal o link sobre a Namíbia para quem tiver mais interesse Ana eu vou pegar a carona aqui no assunto ótimo vai lá Bruna teve uma afirmação e pergunta sobre esse assunto também é de suma importância o reuso da água porém sabemos da grande parcela das perdas não seria mais coerente de menor custo investir nesse segmento bom o que a gente já conversou anteriormente que a gente reafirma novamente é que não existe uma uma receita de bolo só uma coisa um quesito que a gente deve investir e avançar então claro que a gente tem que avançar no reuso e claro que tem que reduzir as perdas então não significa que avançar no reuso seja não olhar para as perdas a gente precisa dessa combinação a gente precisa de uma gestão eficiente das águas para que todos tenham acesso a água excelente uma coisa não exclui a outra elas devem caminhar juntos perfeito tem uma outra vai lá não o que eu estou vendo é sobre políticas públicas perguntando se as políticas e as leis brasileiras estão preparadas para a tendência e desafios apresentados acho que isso me cabe bastante aí nessa nessa pergunta quando a gente fala em políticas públicas que é o caso do saneamento e da gestão de recursos hídricos a gente está falando em participação por isso que o nome dessas leis do saneamento de recursos hídricos por isso que o nome dela é política não é lei da água lei do esgoto é política política uma política envolve participação no caso do recurso hídrico os recursos hídricos a nossa lei é excelente inclusive ela é baseada na lei francesa então vejam vamos sentar para almoçar com o francês olha a postura do francês comendo e a postura do brasileiro comendo agora vamos pegar a lei brasileira que foi criada com base na lei francesa e aplicar no Brasil ponto essa é a chave da questão então a lei a política ela é sensacional inclusive assim aproveitando o gancho as leis ambientais no Brasil elas são referências no mundo qual que é o nosso problema às vezes ela é tão rigorosa que a gente não consegue aplicar que a população não consegue participar dessa discussão então as políticas eu acredito que as políticas estão preparadas as leis estão preparadas para a tendência do futuro eu não sei se as pessoas estão preparadas para se adequar àquilo que as políticas estão implementando talvez aí esteja o gargalo da discussão muito bom muito bom eu queria responder a pergunta do Eber até porque ele está olhando aqui para mim estou adorando quando a pessoa coloca a câmera assim a gente sente mais familiaridade obrigada Eber a sua pergunta é ótima poderia exemplificar as formas usuais de tratamentos adicionais do efluente para reuso e ter ideia de custo por metro cúbico então é interessante a gente discutir isso que a Bruna falou sobre a evolução da tecnologia então como que a gente chegou na era moderna já com tecnologias tão avançadas mas isso não significa que temos que usar somente as tecnologias avançadas nós temos uso para diferentes qualidades então quando eu falo por exemplo eu mandei o link aí da Namíbia se vocês observarem o fluxograma da Namíbia no meio do caminho você já já perdeu tudo porque tanto o processo é tão complexo está gerando uma água potável mas eu posso ter processos mais simples um tratamento secundário seguido de uma filtração terciária com uma desinfecção tem excelente qualidade para irrigação por exemplo para lavagem de ruas desobstrução de galerias e etc então esse tipo de tecnologia envolvido vai depender muito do seu fim qual é o fim que você pretende então em geral precisamos de um efluente secundário ou seja que passou por um lodo ativado um filtro biológico percolador uma lagoa e que passe por uma filtração terciária essa filtração terciária pode ser do tipo areia carvão isso inclusive foi o trabalho de pesquisa da Bruna a tese dela a dissertação dela de mestrado foi exatamente sobre isso ela alcançou números bastante interessantes um efluente secundário passado por uma filtração terciária e desinfetado tem um efluente que pode ser utilizado para a maioria dos usos previstos nos padrões indicados pelo Interáguas que não é uma lei os padrões do Interáguas são somente orientativos não são legais ok? então o efluente que a Bruna gerou ela conseguiu passar poderia ser utilizado em vários vários tipos de reuso ok? então a gente tem é claro que se você quiser um efluente de muito boa qualidade você vai precisar de usos de membrana e aí nós temos uma gama de membrana de microfiltração de ultrafiltração de nanofiltração chegamos até a osmose osmose inversa e ainda outras tecnologias tá? em termos de custo Beri eu vou te dar um exemplo aqui do projeto Acopolo imagino que todos vocês conheçam ou já tenham ouvido falar do projeto Acopolo em São Paulo que gera um efluente para uso industrial no polo petroquímico da BC Paulista Capuava então eles isso é de um documento oficial da Sabesp tá? a água de reuso para fins comerciais então no Acopolo é da ordem de 2,6 reais por metro cúbico considerando que o consumo na faixa mais alta industrial de 50 metros cúbicos por mês gera um custo de 19 reais por metro cúbico então temos aí uma coisa interessante um business bastante interessante é claro senão o projeto Acopolo não estaria de pé o Eber vou te dar mais uma sugestão ainda que é a revista DAI é uma revista acadêmica uma revista científica em 2019 ela lançou um número especial em homenagem ao professor Ivanildo Espanhol que foi um dos grandes nomes de reuso no Brasil professor da USP e ele faleceu em 2019 então lá tem só artigo de reuso então acho que vale a pena dar uma entradinha lá e buscar um dos artigos fala bastante de custo custo de membranas ok Bruna e Frank acharam mais alguma coisa aí pra gente quer falar tá sem áudio pode falar eu tô lendo aqui no whatsapp eu tô lendo a pergunta agora mas pode falar você bem Ana fizeram uma uma afirmação aqui que achei bem interessante a água não deve ser julgada pela sua história mas sim pela sua qualidade bom o que eu entendi aqui nessa afirmação é que ela deve ser julgada em função da sua qualidade de fato né e não o que aconteceu até ela chegar ali não se ela é água de reuso ou se ela é água proveniente dos corpos hídricos de maneira direta é não a gente acredita nisso também que não tem essa separação né que o que existe é o uso pra determinado uso requer tal qualidade e aí a gente precisa fazer essa associação então só pra falar essa afirmação que eu achei interessante e que a gente concorda também excelente tem nessa questão que eu coloquei da aceitação é da gente ganhar o usuário né trazer o usuário pro nosso time quando a gente fala de aceitação tem que fazer ele gostar então algumas algumas pesquisas recentes elas demonstram que o usuário ele tá interessado na qualidade da água muitas vezes não importa de onde ela vem tem um artigo legal que fala sobre esse essa tecnologia lá da Namíbia que fala o seguinte foram fazer uma pesquisa de aceitação e aí perguntaram pras pessoas como que não tem reclamação né todo mundo aceita assim de bom grado sabe qual foi a resposta que ganhou eles não sabiam que era reuso então estavam confiando naquela qualidade nós no Brasil muitas vezes temos uma água dita potável e que não confiamos na qualidade e que não gostamos a gente acaba consumindo água mineral porque a gente não gosta da qualidade da água ela tem cheiro ela tem gosto dependendo de que ponto você está na rede se você tá muito no início da rede você tem muito gosto de cloro então exatamente isso aí esse comentário que a Bruna arredondou ele um pouco mais é isso não importa de onde ela vem importa a qualidade que ela tem se ela tiver uma boa qualidade pode ter certeza que o público gosta sim né bom acho que estamos chegando ao fim aqui a Bruna colocou aí a dissertação obrigada Bruna ótimo porque aí acho que pode ser que o Weber goste de ver esses números aí principalmente porque foi ele que perguntou e os demais também claro eu vou partir então para o encerramento Luciana pode ser eu acho que a gente já respondeu todas ou pelo menos quase todas e já estamos chegando aqui a uma hora e meia de transmissão faltando dois minutos para fechar uma hora e meia então eu queria agradecer todos vocês que estiveram presente primeiro e estão aí para ouvir o que a gente tem para falar conhecimento acho que nunca é demais é bom para a gente compartilhar também queria agradecer os meus colegas aí professora Bruna professor Frank que acho que ilustraram muito bem passaram muito bem tudo isso e acho que o pessoal recebeu bem entendeu acho que foi bem legal eu adorei queria agradecer o INBEC pela oportunidade pela oportunidade nós somos professores três professores então necessariamente uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é dar aula então a gente partilhar conhecimento é sempre bom então obrigada INBEC pela oportunidade pelo espaço obrigada Lu por nos ajudar aí fazendo essa mediação aí para a gente nós que agradecemos imagina eu queria deixar a palavra com o professor Frank e depois com a professora Bruna para fazer seus agradecimentos e a gente quer suas considerações finais bom pessoal obrigado pela participação de todos falar de água é sempre muito bom e eu brinco quando eu vou trabalhar quando eu vou dar aula quando eu ia dar aula lá em Salvador que água é tão bom que baiano come comer água é uma expressão utilizada em Salvador para tomar cerveja para fazer festa então falar de água é muito bom e como a água vira esgoto elas estão é um casamento e nesse casamento a relação tem que ser saudável e é por isso que a gente está sempre junto eu, a Ana e a Bruna porque aquilo que eu estou produzindo aqui que é água é o que vai sobrar para a Ana e para a Bruna que é esgoto e que elas vão me devolver de forma tratada para que eu continue saudável na nossa relação então muito obrigado pela participação de todo mundo eu adoro discutir com essas duas colegas eu já passei meu Instagram aí arroba franquipavan lá eu trabalho com assuntos técnicos quem quiser participar esteja super à vontade e é isso pessoal boa tarde boa noite para todo mundo Bruno obrigado eu aprendi algumas coisas hoje que eu não tinha que eu não sabia ainda da história coincidentemente eu também dou aula de história mas num outro segmento dentro de da minha outra área de atuação então isso é bem importante obrigado Ana valeu todo mundo beijo bom então eu vou agradecer a todo mundo pela participação é um beck pela oportunidade né estar aqui falando para a gente é um prazer porque eu uso acho que a nossa paixão né principalmente o da Ana então é muito bom estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível e é isso agradecer e boa noite maravilha muito obrigada de novo eu vou responder uma última pergunta que eu vi aqui que é sobre a coleta de esgoto aqui em Portugal falou principalmente da região do Minho que é mesmo a região onde eu estou morando então só um número rápido assim 85% do esgoto em Portugal é coletado e 84% é tratado então essa região rural dentro da área urbana tudo coletado tudo coletado e tratado fantástico eu ando muito a pé eu tenho mania de tirar foto de tampão de PV de posto de visita o Frank me manda de vez em quando porque sabe que eu gosto então eu tenho mania de ficar olhando essas coisas no chão e toda toda a região que eu percorro a pé sempre com rede de esgoto então é isso pessoal Luciana se você quiser encerrar muito obrigada a todos um beijo boa noite até a próxima boa noite a todos agradeço a participação e aí